Ai, 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 vamos lá, 224, vamos ver, brincadeira, viu gente? Opa, chegou o baixinho, como é que você chama? Fala, Isaac. Show de bola, tá curtindo a festa? Então tá certo. Mais um número, vamos lá. 220, tá vindo aí? Você mora em Copaima? Onde você mora? 55? Cadê aí? Já foi embora? Vila Oliveira e toda a região, hein? É o melhor pré-carnaval de Ponte Nova. Como é que você chama? Arthur. Arthur, você mora onde, Arthur? Boa, João. Show de bola, boa vez. Tá aí, seu presente. Vamos lá, 284. Cadê? 284. Show de bola. Maravilha. Tá lá na barraca do Marinho, tem aquela cerveja engelada. Então se você tá afim de tomar uma bebida quente, é só chegar lá na barraca do Marinho, pra você aproveitar aí, tomar uma zinha. bram. Se você tiver alguém com a gente aí, por favor, comparecer aqui ao palco, hein?